Explica pra gente aí como é que faz para trocar o presente com defeito, Gabi. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi Bruno, é isso, tô de volta pra falar sobre a famosa troca dos presentes, né? Final de ano é um período realmente que as pessoas escolhem, decidem presentear, participam de Amigos Secretos, são muitas coisas acontecendo, então realmente após o Natal, muita gente volta, retorna às lojas pra trocar um presente que às vezes não deu muito certo e quem vai explicar pra gente como é que vai funcionar essa questão das trocas, porque tem gente que acha que pode trocar em qualquer circunstância, mas existem aí os critérios, né? Assim, a gente precisa saber se pode trocar só quando tá com defeito, por que não gostou. Quem tem mais informações pra gente e vai explicar tudo direitinho é a Kessia Liliana, superintendente do Procon. É isso mesmo, Kessia, pra trocar o presente então, só em caso de defeito, existem outras possibilidades? Bom dia. Bom dia, bom dia Bruno, todos os telespectadores, exatamente. O consumidor, no momento que ele vai comprar, seja para presentear ou para si, ele tem que observar qual é a política da troca da empresa. Por quê? Pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, só existe a troca. Caso o produto apresente algum defeito, foi levado para assistência técnica ou para a loja e decorreu o prazo de 30 dias e o problema não foi solucionado. Isso pra loja física. Já aquele consumidor que fez compras virtuais através da internet, através de catálogo, ele tem o direito de arrependimento e aí ele também pode fazer a troca. Por quê? Porque ele não pegou, ele não viu. Então é imprescindível verificar a política de troca da empresa, que geralmente, quando ela bota troca em X dias como uma forma de fidelizar o seu cliente, passa a ter um efeito vinculante e a partir daí é obrigatório. Se a loja colocou um carimbo, se a loja tinha lá fixado em algum local que trocava mercadoria, ela tem que trocar. Porque embora não ocorra previsão legal, mas o princípio da informação é o que vale. E o consumidor tem que ficar atento também. Pedir que coloque na nota fiscal um carimbo, uma etiqueta, sempre é bom pra que você tenha seu direito preservado. Até porque, se você comprou, foi tamanho, foi cor, foi modelo, o produto foi ofertado. Você foi olhar e escolheu. Sempre é bom verificar a política de troca. O que é? E se tratando realmente de roupa, né? Roupa é uma coisa bem pessoal, realmente. Mas mesmo assim, algumas pessoas gostam de presentear, conhecem mais o gosto da outra pessoa. E aí, assim, se for acordado previamente com a loja, né? Porque a pessoa comprou ali uma peça de roupa pra presentear. Isso funciona, esse acordo prévio ou não é seguro pra gente ir lá comprar? Garante realmente uma troca se a gente acordar previamente com a loja? Com certeza garante. É por isso que eu tô dizendo. Geralmente hoje, se tem uma etiqueta de troca, né? Que ela dá um prazo diferente entre cada fornecedor, que dá um prazo pra que o consumidor, ele possa ir lá e trocar, né? Então, existindo uma política de troca da empresa, ela tem que ser cumprida. Por quê? Porque foi a informação que foi prestada ao consumidor no momento da compra. E aí sim, caso ele descumpra, pode acionar o PROCON que nós iremos auxiliar o consumidor. E aí a gente tá, passou o Natal, ainda vem Réveillon aí pela frente. Tem muita gente que ganhou esse presente, viajou, esqueceu. Aí quando voltou, decidiu ir trocar. Se passou do prazo, então já não tem mais jeito, né? Aí será uma mera liberalidade do fornecedor. Lembrando que muitas vezes eles fazem isso como uma forma de... Daquele consumidor, ele vai trocar por uma coisa, de repente vê outra, né? Então é uma negociação entre o consumidor e o fornecedor. Se ele estipulou o prazo da troca e o consumidor não o fez, após isso é uma mera liberalidade. Mas na grande maioria dos casos sempre ocorre. Porque o intuito do fornecedor é fidelizar o seu consumidor. Perfeito, Kessy. Então, pra quem tá acompanhando a gente, ficar sempre atento a maiores informações, é mais informações no caso. E também, se tiver alguma dúvida, por onde entra em contato com os canais do PROCON? 151, o consumidor é o nosso 0800, pode ligar de celular para recepcionar denúncias, para tirar dúvidas ou mesmo registrar uma reclamação. E o nosso WhatsApp, 986188330. É bem simples. Foi loja física, vê a política de troca. Foi loja virtual, aí é um direito do consumidor. Mas sempre negocie com o fornecedor, porque é onde o consumidor fez a compra e com certeza buscará solucionar o problema. Obrigada, Kessy. É o melhor caminho, realmente. Muito obrigada. Então, é isso. Você que tá acompanhando a gente, aí chegou agora, tá vendo? A gente tá falando sobre troca de presentes. Então, o melhor realmente, como Kessy colocou, é você ter esse acordo prévio, né? Com a loja, com o estabelecimento que você realizou essa compra, pra que não tenha nenhuma dor de cabeça, nenhum problema, se for, de fato, necessário essa troca. Então, com essas dicas, agora a gente volta contigo, viu, Bruno? Obrigado pela tua participação comigo agora, às 7h22 agora. Atenção você aposentado. O Supremo Tribunal...